Agora chamando Natália Mendonça mais uma vez aqui conversando comigo. A Natália está acompanhando também a informação de um confronto entre policiais e um traficante. Como é que terminou essa história, Natália? Oloares, a região central aqui de Goiânia, se sabe, tem muitos imóveis abandonados e é dentro desses imóveis que acontece o tráfico de drogas. Infelizmente, quem passa pelo centro ali, setor leste Vila Nova, aquela baixada que dá acesso ali a Marginal Botafogo, sabe que ali está cheio de usuário de drogas. Ontem, a polícia militar foi chamada até o setor leste universitário para atender uma ocorrência, né? A informação era de que estava tendo tráfico de drogas ali no imóvel abandonado também. Vou conversar aqui com o primeiro-tenente Said. É isso mesmo, os policiais chegaram lá e foram surpreendidos, né, Botar? Boa tarde, isso. Através de um compartilhamento de informações, descobriu-se que nesse local, nesse imóvel abandonado, estava tendo uma intensa movimentação com traficantes, com usuários. A equipe de posto dessa informação foi fazer a averiguação. Ao chegar no local, começou o adentramento, um indivíduo, ao visitar já dentro do imóvel, ao visitar a equipe, já correu para o fundo do imóvel, né? A equipe continuou o adentramento, né? E em um desses cômodos, esse indivíduo atacou um dos policiais, inclusive ferindo ele, esse ex-policial, dos dois braços. Ele estava com uma faca. Estava com uma faca. Então, entrou em luta corporal com os policiais e, infelizmente, ele, com aquela injusta e agressão, teve que ser neutralizado. Bom, esse rapaz foi preso, mas alguém também foi preso. Qual é a história dele? Deve ter várias passagens pela polícia. É, com certeza, né? Aquela velha máxima, a lei é ridícula no Brasil, né? Várias passagens, inclusive por trafico de arma. E, infelizmente, é só assim que resolve, né? Infelizmente. E cabe a gente aqui falar do policial, porque ficar falando de bandido, infelizmente, a gente fala todos os dias e é o que o senhor diz. É um prende, solta esse cara traficante, o policial ferido através dessa faca, né? Com facadas ali nos dois braços. Qual é a situação dele? O policial passa bem, graças a Deus. Foi encaminhado ao hospital e foi socorrido. Esse cara que foi preso com passagens, é o traficante, é o responsável ali? O traficante era o dono da boca de fumo lá. E, inclusive, com ele foi encontrado só em êxtase, só em comprimido, só da droga êxtase aí, aproximadamente aí 250 mil reais, 5 mil comprimidos, mais maconha, uma peça de maconha, vários apetrechos para armazenamento de drogas, né? Então, assim, bastante reincidente. É o que eu costumo falar. O cara vai testando a cerca, testando, e ele vai pensando com a total ineficiência das leis até o momento dele reagir contra a abordagem. É o que acontece. E aí, o final, às vezes, é a morte mesmo. Obrigada, viu, tenente, pelas informações. A região ali está perigosa, né, Oloares? A região central ali, como ele disse, no setor leste Vila Nova. Você vai saber muito bem do que eu estou dizendo ali naquela baixada que dá acesso à marginal Botafogo. Tem uma casa ali que, se você entrar naquela casa, perigoso, você não sair mais, não. Imagina a polícia que tem que entrar para tentar controlar a questão do tráfico ali, que é intenso demais, né? E o pior, né, Natália? Não sei se o policial também pode falar sobre esse assunto aí. O grande problema é que, se não pegar em flagrante, a polícia não pode fazer nada, né? O simples fato deles estarem na casa, a polícia não pode fazer nada se não pegar droga, não pegar algum crime em flagrante, né? O Oloares está reforçando aqui que, se não for flagrante, vocês ficam também de mãos atadas, não podem fazer muita coisa. É complicado. A legislação, cada dia, ela direciona para fortalecer a bandidagem. Muito complicada a situação, mas a polícia militar, independente da situação que esteja, ela vai atuar. Tendo bom, tendo ruim, a polícia militar vai dar a resposta. E o ladrão que escolhe o resultado final da ocorrência. quer ser preso, a gente vai prender. Enjoou de ser preso, reagiu, é sem massagem, né? Vamos falar assim, né? Não adianta, não. E se por acaso tentar contra uma equipe, a equipe é bem treinada, se por acaso conseguir o verjão policial, não adianta. A gente vai ter reforço e não vai dar bom para ele, não. Excelente. Muito obrigada. Oloares. Obrigado aí, viu, Natália. E, inclusive, ali, você passando ali da Marginal, indo na Independência em direção à 5ª Avenida, tem vários prédios onde eram oficinas e lojas ali, que estão desocupadas. Lá também virou um mantro ali de moradores de rua, usar de drogas. E a sociedade virou refém, infelizmente, dessa gente. E a polícia só pode fazer alguma coisa se pegar alguém flagrante ali. Obrigado, viu, Natália. Obrigado pela informação. Obrigado.